O nosso apóstolo, ele é o próprio Deus nessa terra. Ele é o próprio Deus nessa terra. Ela reduz a pessoa de Cristo. Cristo tem que dividir o seu senhorio com a igreja, com o pastor da igreja, com o apóstolo. Você vai ver que nessas igrejas, eu não diria nem que Cristo divide. Eu diria que a ênfase toda está na igreja, a placa, a denominação. E ela está no apóstolo, no bispo. Quando Elias orou e fogo do céu desceu, ele disse à igreja, à congregação que estava ali, apanhai os falsos profetas, levai-os ao ribeiro e eu os matarei. Crente ligado, agora que o cajado vai quebrar é no lombo do apóstolo ou de seus discípulos que os adoram. Isso mesmo a adoração ao apóstolo. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Estão colocando o apóstolo como Deus nessa terra. Isso é muito sério. Por ter muitos testemunhos de cura, o povo está dizendo que o apóstolo é Deus. Pensa numa blasfêmia das mais pesadas. E pra lascar com a vida do apóstolo vem o Paulo Júnior com a Daiane Damasceno em uma live comentar o assunto. E pra desmontar com essas adorações ao homem o Eliseu desce a lenha falando sobre os falsos profetas da atualidade. Crente ligado, seja bem-vindo por aqui. Pode ficar à vontade aí em nosso canal. Só peço que para você não perder nenhum vídeo, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Crente ligado, dá só uma olhada nisso aqui. A mulher diz que o apóstolo é o próprio Deus na terra. O nosso apóstolo, ele é o próprio Deus nessa terra. Eu vejo dessa forma, pastora Janine. Viu aí como está o nível de adoradores nos nossos dias atuais? Isso aí é o resultado de crentes gerados somente com milagres e revelações. Muita revelação nada de unção, muito milagre e nada de palavra. A geração de crentes fajutos com falta de Bíblia. Recentemente aconteceu uma live no perfil do Instagram de Daiane Damasceno. A live foi com o pastor Paulo Júnior e falaram sobre o assunto. Paulo Júnior detona aqueles que dão ênfase para o homem, aqueles que colocam o homem como Deus. Ela reduz a pessoa de Cristo. Cristo tem que dividir o seu senhorio com a igreja, com o pastor da igreja, com o apóstolo. Você vai ver que nessas igrejas, eu não diria nem que Cristo divide. Eu diria que a ênfase toda está na igreja, a placa, a denominação. E ela está no apóstolo, no bispo ou no pastor. Na palavra dele, no milagre dele, na instituição. Tanto é que você deve ouvir, já ouviu? Tem propagandas nos canais de comunicação. Quando você colocar o pé na igreja, quer dizer, a ênfase está na igreja. A pessoa de Jesus Cristo é diminuída. Quase não se prega dele, não se fala, não se atribui glória a ele, supremacia, soberania a ele. Então é típico da seita exaltar o seu fundador e a sua denominação. O nosso apóstolo, ele é o próprio Deus nessa terra. Eu vejo dessa forma, pastora Janaína. É crente ligado, o pau está quebrando para todo lado. Eliseu Rodrigues traz uma mensagem sobre os falsos profetas da atualidade. Vale a pena conferir também. Não devolver, enquanto não reconhecer, enquanto não se humilhar, enquanto não respeitar os marcos estabelecidos, quem remove limites tem que ser removido. Quando Elias orou e fogo do céu desceu, ele disse à igreja, à congregação que estava ali, apanhai os falsos profetas, levai-os ao ribeiro e eu os matarei. Foi a igreja que pegou os falsos profetas e disse, está aqui Elias. Mas hoje, se alguns pastores denunciarem falsos profetas, as Jezabéis e os Acabes vão olhar para nós e dizer, quer ser dono da igreja, polêmico demais. Se quem fala a verdade é polêmico, quem foge da verdade é covarde. A igreja foi estabelecida e ninguém vai remover o que Deus, através da igreja, estabeleceu. Então, crente ligado, qual a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Esta é uma das apostilas mais procuradas do Brasil. Olha esses detalhes desses estudos bíblicos, onde fala sobre os deuses do Egito, tudo detalhado. Os detalhes sobre cada deus do Egito, meu irmão. Essa é uma apostila rica em conhecimento bíblico, que você vai, lendo essa apostila com mais de 200 páginas, você vai adquirir um conhecimento bíblico, teológico, em pouquíssimo tempo. Esses detalhes muito interessantes dos deuses do Egito. Olha mais esse detalhe que eu separei para te mostrar. Todos os detalhes das roupas do sumo sacerdote, do Antigo Testamento. É muito interessante isso daqui. Deixa eu pegar aqui o que representa os quatro camadas da cortina do tabernáculo. Muitos detalhes interessantíssimos que eu separei aqui para te mostrar. Eu, particularmente, gostei muito desses estudos bíblicos. Olha isso daqui que eu separei para te mostrar. Não dá para mostrar tudo aqui, são mais de 200 páginas. Mas olha isso daqui. Tudo detalhado sobre o sonho do rei Nabucodonosor. A estátua do rei Nabucodonosor, que ele sonhou. E aqui também tem o segundo sonho do rei Nabucodonosor. Muitos detalhes importantíssimos nessa apostila de estudo. Clica no primeiro link da descrição ou também no comentário fixado. Você vai ver mais sobre essa apostila que está imperdível. Clica lá para você ter mais informações. Deus te abençoe e te espero lá dentro da apostila que vai te trazer muito conhecimento bíblico em pouquíssimo tempo.